Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John, vocês estão no canal John e Jill Moonshineers. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer um licor de pitangas, pitangas daqui do quintal da Moonshine House. Veja que cor de licor maravilhosa. Gente, ele está muito aromático, muito saboroso. Um licor fácil de ser feito, que você pode beber no mesmo dia. Você não vai precisar ficar aguardando tanto tempo de maturação, ok? Espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, cara, agora é a hora. Vai lá, clica, se inscreve, deixa o like, que é para ajudar o nosso canal a crescer. E não esquece de marcar o sininho, que é para te avisar dos novos vídeos que virão por aí, ok? Toca o vídeo. Olha aí amigos, as pitangas estão bonitas. Tem umas pequenas, outras grandes, umas bem miudinhas, outras bem maduras. Olha. Para o nosso licor de pitangas, nós vamos precisar de água mineral, filtrada e sem cloro, vamos precisar de açúcar branco refinado e um litro de álcool, de sua preferência. No nosso caso, usamos o wash, no card, você vai ter um link para o vídeo ensinando a fazer esse álcool neutro. E as nossas pitangas. Com o auxílio de uma peneira, vamos agora passar as nossas pitangas, espremendo elas contra a tela, ok? Que é para poder nós removermos todo o caroço da pitanga, pois esse caroço não será utilizado. Então, nós vamos agora passar toda a pitanga aqui pela nossa tela e vamos tirar esse caldo, esse sumo da fruta. Lembrando de ter lavado muito bem as mãos e ter lavado também muito bem suas frutas. Ok? Assim que eu terminar, eu mostro para vocês. Agora que removemos todos os caroços e só temos a polpa, vamos colocar a nossa água para ferver. E assim que começar a ferver, nós vamos adicionar essa polpa, juntamente com o caldo da pitanga, que já está dentro da panela, e deixar ferver por pelo menos 5 minutos. Estamos colocando o nosso suco de pitangas, que está extraído juntamente com a água, e vamos deixar ferver por 5 minutos e adicionar as nossas pitangas. Assim que o nosso suco abrir fervura, vamos colocar a polpa da fruta e deixar ferver por mais 5 minutos. Após fervermos as nossas pitangas, a nossa água já pegou bastante sabor e bastante cor. Vamos agora peneirar novamente. Vamos agora coar todo o nosso chá de pitanga, assim dizendo. E remover toda a pele. Vai ficar somente a polpa polha. Peneiramos, né, coamos agora o nosso suco, o extrato da nossa pitanga, que ainda contém bastante polpa. Ok? E está com uma cor bem bonita. Vamos agora deixar a água ferver e adicionar o açúcar para fazermos a nossa calda. Assim que o nosso extrato começa a ferver, vamos agora despejar o nosso açúcar. E vamos deixar cozinhar em fogo baixo por pelo menos 10 minutos. Deixamos o nosso xarope cozinhar e engrossar por 10 minutos. Agora vamos apagar o fogo e deixar ele esfriar bem. Veja como ficou bonito o nosso xarope de pitangas. Vamos agora transferir o nosso xarope para um vidro e dar continuidade ao nosso licor. Vamos lá agora, amigos, terminar então o nosso licor de pitangas. Pegar o nosso álcool, fácil, moleza, depois que a gente preparou, que já está com a calda toda fria, é só colocar o nosso álcool. O nosso licor de pitangas é um licor bem rápido de ser feito. Você não precisa deixar ele macerar tanto tempo. Por quê? Porque nós tiramos toda a polpa, toda a pele, fervemos, cozinhamos, adoçamos e coamos duas vezes a fruta, para que ela não tenha e não fique necessariamente guardada dentro do pote durante muitos dias. O ideal agora é você deixar o que o seu álcool mixe com o açúcar e faça uma maturação. Em mais ou menos uns 8 a 10 dias ele vai estar muito, muito fino, muito maravilhoso. Mas não impede que você já possa beber ele exatamente agora. Mas vamos transferir ele agora para uma garrafinha mais bonitinha e a gente volta. Então, amigos, esse aqui foi o nosso licor de pitangas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos ele com muito carinho para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Clica lá no joinha. Dá aquele like maroto para ajudar a gente. E não deixe de marcar o sininho para ter as notificações de novos vídeos. Saúde! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.